Aqui Isso aqui Tomara que nem eu nem você Nunca necessitamos de fazer esse movimento aqui Tá subindo, doutor? Credo, carrapicho, o bicho se mexe sozinho Aqui O cara vai pegando o corpo aqui, doutor? Isso Está no giro completo, entorno A outra como fazia, não fazia isso? Fazia, fazia Mas não com a mesma forma Entendeu os tupis? Ô, louco Cara Deus abençoe Deputado Jacopo Deus te abençoe O Nego Gabriel, o Acário Começaram com a ideia Dê uma olhada, mostra o giro dela Você imagina Quantas pessoas aqui Você Gostaria Gostaria essa realidade, para chegar ao que nós temos. Doutor Cidre, parabéns aqui no trabalho. Foi entregue antes do tempo até, né? Sim, a provisão até no início de março, né? Mas tinha um prazo estendido, mas a provisão era terminar mesmo nessa semana, então foi entregue nessa terça-feira, mesmo sendo feriado, o engenheiro Guilherme entregou a máquina, fizemos todos os aceitos, então ela está apta para o trabalho, só falta os outros processos seguintes aí que temos pela frente. Fissão burocrática, como é que se chama os órgãos na Brasília, é isso? Também, também. Tem uma parte técnica também, que é inserir todos os dados da máquina no computador e depois fazer os testes para ver se a máquina realiza o que o computador manda. O prazo para funcionar em junho, março, abril, maio, junho, podemos pisar antes de passar a andar bem, as coisas andarem bem. A nossa parte técnica é que a previsão é final de abril, início de maio, estar tudo pronto. E a partir daí, então, é burocracia mesmo de liberação de vigilância sanitária e SEMEM. essa máquina que a gente mostrou, todo o trabalho dela, a maior importância dela é que ela vai atingir o câncer, onde está o mal mesmo, e não vai ter efeito colateral maior. É, os efeitos colaterais minimizados, né, com possibilidade, então, de uma vida mais saudável, com condições mais dignas para o paciente após o tratamento. Qual é a maior realização aí, doutor? E para todos que se envolveram no processo, a população melhorou. Se ver, se a gente lidar nessa sala, e ver a máquina montada, é impressionante. Com certeza, né. Ficou muito bonito, né, porque com excelência, até uma sala danonada, praticamente. Um novo, cuidado, né, agora, está aí essa instalação pronta, né, e uma máquina de ponta aí para servir a população entre os tratamentos. A todos os indicitamente, esse é o meu, muito obrigado. Você faz parte disso e espere que nunca precise. E mesmo para mostrar o efeito de uma reportagem, a gente se emociona e se sente bem deitado nessa maca. Maca. É maca, puxando?